Olá, paz e alegria! Paz e alegria, meus irmãos! Estou, sou a Melinha, consagrada da Comunidade Católica Epifania e estou meditando, falando com vocês, apresentando para vocês os pontos da nossa espiritualidade, da espiritualidade da nossa comunidade católica Epifania. A gente já falou um pouco da gratidão, da filiação, da prontidão e hoje queremos falar da confiança, esperar tudo do bom Deus, fazer a experiência da providência, Deus que providencia todas as coisas, Deus que conhece as nossas necessidades e se nos chama, nos capacita e se nos chama, nos envia. O que é confiar? O que é confiar? Quando a gente fala em confiança, o que você pensa? É o sentimento, vamos dizer assim, de quem confia em algo ou em alguém. Mas a nossa confiança não é em algo ou em alguém. É o confiante confiar em um tu, que é Deus, o qual me dá uma certeza diversa, mas não menos sólida do que aquela que me vem do cálculo ou da ciência. Essa é uma frase do Papa Pento XVI. Então é confiar em um tu, que é Deus, o qual me dá uma certeza. Confiar em Deus, gente, não é salto no escuro. Confiar em Deus é confiar num Deus que se revelou, num Deus que me amou, que se entregou por nós. Confiar não é dar, confiança em Deus não é um salto, dizer assim, ah, minha fé é cega, minha confiança é cega. Não, Deus se revelou, ele veio ao nosso encontro, ele se encarnou. Ele morreu na cruz por mim, então eu tenho em quem confiar. Confiar é confiar nesse Deus de amor. É esse Deus que se revelou na cruz. É esse Deus que está ao meu lado, está ao lastro de cada um de nós. Por isso, aí a confiança é diferente. É confiar nessa certeza, não é cego, é certeza. Os santos e santas da história mostram essa confiança em Deus e essa confiança que se revela em atitudes. Se eu confio, eu vivo a minha vida nessa confiança. O Salmo 3 vai dizer, Senhor, como são numerosos os meus adversários, são muitos os que se erguem contra mim. Muitos dizem a meu respeito, Deus não vai lhe dar a salvação. Mas tu, ó Senhor, és minha defesa, és minha glória, confiar nesse Deus diante de todas as dificuldades, diante de todas as incertezas desse mundo. O Senhor é o meu auxílio, é nele quem eu confio. Por isso, quando a gente fala da nossa espiritualidade, a gente falando da gratidão, da filiação, da prontidão, tudo em confiar, em confiança. É esse Deus que está ao meu lado. Por isso, eu posso dizer o meu sim. Por isso, eu posso, vamos dizer assim, caminhar na certeza de que Ele está ao meu lado. Confiar na providência de Deus. Deus providencia todas as coisas. Você lembra daquela história, quando Elias chega lá e encontra aquela viúva e Ele pede, me dá de comer. Ela diz, olha, eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E aí, Elias fala, pode fazer, me dá de comer, porque a sua farinha e o seu azeite não vão acabar até que Deus permita. É confiar nesse Deus que providencia. E assim se realizou, a gente conhece a história. E assim se realiza na história da vida de cada um de nós. Por quê? Porque a confiança é escutar esse Deus que diz para nós, não vos preocupeis com o que comer ou beber quanto à vossa vida, nem com o que vestir quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não vale mais que o alimento e o corpo não é mais do que as roupas. É confiar que Deus vai providenciar para nós tudo o que nos é necessário. E dentro do nosso carisma, confiar naquilo que Ele nos pede, porque se Ele pede, Ele providencia. Se Ele nos pede, se Ele nos chama a ser epifania, se Ele nos chama a viver como epifania, a ser sinal da sua bondade, a abrir as mãos e o coração para os irmãos que necessitam, Ele providencia para nós aquilo que nos é necessário para viver esse carisma. Mas a confiança parte pela oração. Lembra que a gente falou da gratidão que se manifesta na nossa oração? A gratidão, a oração que vai nos ensinar a confiar. A confiar nesse Deus que é Pai. Lembramos da nossa filiação. E por que somos chamados a ajudar a ir aos irmãos? Porque temos no mesmo Pai e em Jesus somos todos irmãos. vivemos essa filiação na fraternidade. E prontamente, a prontidão de ir ao encontro daquilo que Deus nos pede, porque confiamos nele. Então, essa confiança que Deus nos pede em tudo, porque aí Ele providencia para nós o necessário. Ele chama a confiar na sua providência. O catecismo diz Jesus pede uma entrega filial à providência do Pai Celeste que cuida das mínimas necessidades dos seus filhos. Por isso, não andeis preocupados dizendo que ireis comer ou que iremos beber. Vosso Pai Celeste sabe que tem desnecessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas lhe serão dadas por acréscimo. Então, essa confiança, nessa providência, é esse Deus que providencia. Santa Catarina diz, né? Aqueles que se escandalizam e se revoltam com o que lhes acontece, tudo procede do amor que tudo está ordenado à nossa salvação. Por isso, Deus não faz nada que não seja para essa finalidade. Então, Deus sempre está ao nosso lado. Deus sempre caminha conosco. Deus sempre providencia. Mesmo quando eu não vejo, Ele cuida de mim. Mesmo quando eu não entendo, Ele cuida de mim. É esse Deus em quem confio. Agora, não podemos confundir, confiar com tentar a Deus. Lembra? Quando Jesus é tentado pelo demônio, uma das tentações era atira-te daqui de cima que Deus vai te segurar, vai dar uma ordem aos teus anjos para te segurar. E Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus. confiar é confiar sim, não tentar, porque tentar é pôr Deus à prova. Então, eu vou dizer, se Deus é Deus, Ele vai fazer. Não é isso. Eu confio que se Deus me pede, Ele vai caminhar comigo para que aconteça. Deus não pode ser posto à prova. Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. O desafio que o diabo faz muitas vezes a nós para que tentemos a Deus, não confiemos nele. Então, é essa confiança que Deus nos chama a viver e a ter, para que acreditemos nessa providência, Deus que nos providencia. o catecismo diz que a divina providência são as disposições pelas quais Deus conduz com sabedoria e amor todas as criaturas ao seu fim último. É dizer, é a maneira como Deus vai providenciando para que tudo se realize aquilo da maneira como Ele quer. Mas eu preciso confiar que Ele vai agir. Então, dentro da nossa espiritualidade, dentro da nossa vivência com a epifania, nós temos inúmeros casos de, vamos dizer assim, da providência de Deus que se manifesta de forma assim, gritante, de forma escandalosa até aos olhos humanos. Providências materiais, espirituais, providência de conforto, de presença, de palavra. Claro que muitas vezes a providência material fica mais visível, né? Mas Ele é escandalosamente providente com todos nós. Precisamos apenas confiar, crer firmemente que Ele é o Deus e Senhor de todas as coisas, crer que tudo acontece para o bem de todos nós, né? saber que Deus sabe tudo, pode tudo e nos ama. Confiar nesse Deus que providencia todas as coisas. Deus está conosco, né? Posso até falar um pouquinho, né? Vamos dizer assim, de um exemplo de uma providência material na nossa comunidade. Né? Nós somos poucos e as obras que o Senhor nos chama são aos olhos humanos para o nosso ser pequeno, tem poucas pessoas, poucas, né? São gigantescas. Cuidar de muitas famílias, cuidar de muitas crianças, levar a missão a muitos lugares e ele nunca, nunca nos chamou para uma missão que não providenciasse para que a partir do nosso sim a missão acontecesse. Deus que se manifesta uma providência absurda, escandalosa, vamos dizer assim conosco. Confiar nos faz ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Lembra de Abraão? Quando Abraão vai levando Isaac para o sacrifício, Isaac pergunta para ele, o pequeno Isaac pergunta para ele, estamos levando o fogo, estamos levando a lenha, mas cadê o sacrifício? E é a resposta de Abraão, Deus providenciará. Então, meu irmão, minha irmã, a providência de Deus é isso, é eu confiar que se ele nos chama, ele nos capacita, ele nos envia e ele providenciará. Então, meditando nos pontos da nossa espiritualidade católica epifania, a gratidão, a filiação, a prontidão e a confiança que nos leva a viver e ser aquilo que Deus chama que nós sejamos, epifania de Deus no mundo, manifestando em cada uma das nossas atitudes esse carisma que ele nos dá, esse carisma que ele nos pede para viver, esse carisma que ele nos chama a ser, glorificar a Deus na oferta da vida aos pobres e pequenos. E depois a gente vai falar dessa oferta que é a essência do carisma e epifania, essa oferta que é a essência do ser epifania que Deus nos chama. Então, espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho da nossa espiritualidade e espero que você continue a nos acompanhando nesse canal. da nossa espécie